Bom dia, meu povo. Bom dia, povo. Eu sou a Silvia. Eu sim, diz. Somos do canal Caminhos de Kombi. Não é o que vocês estão pensando. A Glorinha não tá no prego, gente. É claro, né? Kombi boa, você tem que dar manutenção. Né? Que ele já deu o posto de engaixar. Já rodamos o suficiente pra trocar o óleo delas. E o cofre aí tá feio, né? Tá sujo, porque desde a Transamazônica não foi lavado. Isso aí tem que lavar, né? Com tempo, com água. É, isso aí tem que tomar com cuidado em casa. Pode molhar alguma coisa aí. O nível do óleo estava bom, mas só que é bom trocar. Já rodando bastante. Já deu o tempo do óleo. Trocar o bicho aí. Trocadinha de óleo na Glorinha, gente. Estamos aqui aonde? Touros. Touros. Em Touros, né? Rio Grande do Norte. Isso. Já vamos dar uma seguida aí pra frente. Vamos pra... A rodadinha pra frente até um ponto aí depois. São Miguel do Gostoso, que a gente precisa trabalhar, gente. Tá sem vídeo o canal. Sem vídeo o canal. Então nós tá aí... Tem que botar o trem pra render. Botar o trem pra render, que tá pegando uns dias sem internet, né? E lá pega o internet bem. Vamos pra lá. Paradinha aqui no São Miguel do Gostoso. O Alcides vai trabalhar. E adivinha o que eu vou fazer? Vou esquentar uma comidinha. E vou ficar numa vida bem mais ou menos aí, gente. Olha isso aí. Olha o lugarzinho difícil. Olha esse lugarzinho que dificuldade, gente. Dez, dez. Tá com vontade de voltar pra casa da Alcides? Não, não. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Aí, ó. Olha a visão do Alcides aqui, gente. Aí, ó. Quer vida melhor que isso? Eu até tenho que editar vídeo. Mas tá difícil, hein? Mas tá difícil. Olha isso, gente. Oh, tristeza. Bateu uma tristeza agora. Acho que vou tirar um cochilo. Sai daí e vai editar vídeo que eu que vou deitar agora, hein? Não! Tá, mas ó quem ficou com inveja aí, ó. Me tocou da rede. A rede era pra mim, gente. E agora, já que é assim, né? O que que eu tenho que fazer? Vai trabalhar de editar vídeo pra eles. Anda! Anda! Tadinho! Já que é assim, né? Bora dar uma editada. Enquanto ela tá ali, ó. Que é essa vista maravilhosa. Vamos trabalhar um pouco. Ficar um pouquinho off aqui. Gente, tava eu ali naquela rede ali, né? Que você vê. Olha que vento. Eu recebi uma notícia maravilhosa e o Alcides vai contar pra vocês. Conta aí, Alcides. O que que aconteceu? Ai, que felicidade. Tô roubinhada aqui. Todo mundo sabe que a gente tá viajando aí no modo de gelo, né? Comprar gelo todos os dias. É complicado. E sempre a gente tá bebendo água quente, né? Sempre. Sempre água quente. Não podia comprar uma carninha. Não pode comprar nada que estraga. É. Compramos iogurte, estragou. Se não comer na hora, estraga. E o gelo sempre passa, né? Sempre passa um pouquinho, nem sempre você consegue comprar gelo no dia. Controlar a temperatura na caixa. É sempre complicado. E daí? Você recebeu um e-mailzinho. E a cara do rapaz. Gente! Pra onde enviamos a ajuda? Ele tá quase chorando de felicidade. Ganhamos! Vamos ver. Vamos ver se vai chegar. Vamos ver se vai chegar. Vai chegar sim. Vai. Que felicidade. Tô aqui. E estas diz, gente, que felicidade. Até levantei daquela rede difícil ali, né? Pra vocês verem. Pra dar uma notícia pra vocês também. Resto do um T, né? Olha esse lá, gente. Os camarãozinhos. Vocês não conseguem ver? Então, é os camarãozinhos ontem do catado, né? E temos também ainda o restinho do peixe do catado de ontem. Estamos fritando aí sem óleo, pra ver como fica. Vai ficar sequinho. Desliguei e vamos almoçar com a gente? Gente, é simples hoje. Mas é o que temos pra hoje, né? É o que temos pra hoje. Não podemos desperdiçar, né? Daqui a pouco a gente volta. A gente dá um tibum naquela praia ali depois que terminar o vídeo. Olha aí. Tô trancada aqui dentro da Kombi pra poder cozinhar. Porque não tem jeito com o vento, gente. O vento aí daqui é o quê? É doido. Dona Silva dormiu a tarde inteira na rede. E agora decidiu o quê? Vai ter janta? Vamos ter janta não. Vai ser um misto quente, gente. Olha aqui, ó. É só o que tem pra hoje. Se você quiser, hein? Não vale. Se ele quiser. Não vale. Eu trabalhei o dia inteiro, né? É, lá o computador. Editei lá, o computador subindo vídeo pra vocês lá, ó. E ela aqui, fazendo lanchinho. Ah, não me viu. Isso não vale. Ó, um bauruzinho, ó. Fazer um bauru. E olha, sentada na cômoda. Não quero nem ir pra lá, hein? Sentada. Esse pode. Olha aqui, ó. Olha, olha que vida. Mostra pra eles onde eu tô. Com a visão que eu tô. Não quero nem ir pra dentro da cômoda fazer lá na pia, não. Eu ponho um banquinho aqui. Ó, é por causa disso, ó. Tá lá, ó. A visão do mar desse. E ela aqui. Que visão, hein, gente? Tá meio, mais ou menos. Tá ruim, hein? Ouvidinha, mais ou menos, a tua. Né? Tá bem ruim. Tô com... Eu tô com a dor do coração de voltar pra casa. Você não tem ideia. Tá quase abandonando aquele concurso ficando por aqui. Já, já, nós abandona, hein? Fica aqui, ó. Cês viram nossa sanduicheira? Olha que bonitinha. Tudo coraçãozinho. Na realidade, ela não é uma sanduicheira, né? Mas... Ela é minha, eu faço o que eu quiser dentro dela. Cês podem até reclamar. É, tá bom. Pois é, ó. Tá aí o nosso sanduichinho. Nossa jantinha de hoje. Nossa jantinha de hoje. Aqui tá uma... Um top veia. Ali mais uns pra fazer. Um iogurte. Mais uns pra sair ali. E... Nós vamos comer. Vamos jantar, gente? Olha... Olha que malvadeira, gente. Vira pra cá pra eles verem. Hum, hum... Bom, hein? Gostoso? Servidos. E... Tem com a gente... Nos caminhos... De clube. Tchau. Tchau.